Está procurando uma inspiração belíssima de maquiagem para madrinha de casamento? Pois você acabou de achar! Oi minhas lindas e meus lindos! Tudo bom com vocês? Voltei com esse tutorial que é praticamente uma aula onde eu vou te mostrar o passo a passo dessa maquiagem lindíssima que eu fiz na minha noivinha e cliente fiel, Tainan. Gente, eu já tive a honra de produzir a Tainan várias vezes e eu sempre fico muito feliz quando ela volta. Começando pelo tutorial, fiz a limpeza da pele e aí já estava no segundo hidratante. Estava aplicando o Glow Cream da Alice Gontijo, que dá um vício maravilhoso na pele e deixa a pele bem sequinha também. Hidratei bem as pálpebras e já vim com o D4 da Criolan para fazer todo o recorte ali abaixo da sobrancelha e preencher o centro da pálpebra. Depois que eu faço todo esse desenho, eu tiro o excesso com a esponjinha e a pálpebra já fica prontíssima para fazer a aplicação da sombra. Comecei com o pó NC42 da MAC, que eu já disse para vocês milhões de vezes que eu amo começar a transição de cores de sombra com ele. Então eu sempre foco bem próximo da sobrancelha. E agora com a minha paletinha nova da Morphe, essa é a 350, que tem muitos tons de marrons. Eu peguei um marrom um pouquinho mais quente e comecei ali no fundinho do côncavo do olho dela, criar uma nuance. Olha só como esse marronzinho ele destaca, né, da primeira cor que eu apliquei, que foi o pó compacto. A partir daí já começo a escurecer um pouquinho mais. Peguei um tom um pouquinho mais escuro de marrom e apliquei ali na diagonal do meio até o final dos olhos dela, fazendo já o esfumado para não deixar marcado. Então o grande tchan dessa maquiagem é você construir um degradê de cores bem feito, que você não precisa ficar voltando e refazendo, sabe? Apliquei um marrom um pouquinho mais claro ali entre esse marrom mais escuro que eu tinha acabado de aplicar, justamente para criar um degradê. O centro dos olhos ele não pode estar muito escuro quando você for transicionar para uma cor mais clara, tá? E agora com a minha paletinha de sempre da Ludurana, pego esse marrom mais frio, que é maravilhoso. Pigmenta muito em cima de outras camadas de sombras, por isso que eu gosto muito dessa paleta. E eu aplico ali também na diagonal até criar essa intensidade, porque, gente, a Thainan, se não for para causar, ela nem vai. Ela gosta de uma maquiagem mais marcante mesmo. E no cantinho dos olhos eu selei com o pó, que é o PC03 da Ruby Rose, só para poder dar aquela equilibrada, né? Criar uma nuance ali do cantinho mais claro. E depois eu vou colocar o brilho, que vai ser no centro desses olhos e que vai também ser a cereja do bolo, que vai deixar essa produção ainda mais linda. Olha isso, gente. Utilizei um pigmento fininho que eu tenho da NYX, que é da Ouradinho. Gente, eu uso esse pigmento há anos e ele não acaba. Meu Deus, que produto sensacional. E vou dando batidinhas ali para que esse pigmento não fique marcado, né? Não fique redondinho ali, não fique marcado mesmo. Depois tiro o excesso dele com um pincelzinho de esfumado mesmo. E fiz um delineado também na diagonal. Vocês veem que eu gosto muito de fazer esse trabalho na diagonal, né? Porque alonga o olhar da cliente e deixa o acabamento muito bonito. Usei o delineador líquido da Nath Capil, que é maravilhoso. Apliquei uma sombrinha preta bem ali no finalzinho, só para fazer o degradê, sabe? Só para não deixar esse delineador reto, para deixar ele ali com um aspecto infinito. E agora eu quero falar com você, que é maquiadora e está aqui me assistindo. Se você ainda não está satisfeita com a qualidade da maquiagem que você entrega para as suas clientes, e quer muito subir de nível, eu tenho um convite para te fazer. Clica no primeiro link no box de descrições, porque eu deixei lá o link do Especialista em Nuivas, que é a minha formação profissional em maquiagem e penteado. É isso mesmo. É um curso dois em um, onde você vai aprender todos os segredos comigo, muito mais do que eu já compartilho aqui no YouTube, onde eu vou te ajudar também a crescer muito na sua profissão, entregar uma maquiagem de qualidade que seja resistente e que suas clientes vão amar e elas vão voltar. O seu primeiro passo para o sucesso depende exclusivamente de você. Então clica no link no box de descrição e se você ficar com alguma dúvida a respeito do curso, é só me chamar pelo link do WhatsApp que eu vou te explicar tudo. Finalizei a preparação de pele da Tainan com o Oil Glam da Col Beauty e essa pele já estava preparadíssima para receber a base. Fiz uma misturinha da Studio Fix da MAC, que eu amo, fica perfeita na pele da Tainan. E depois de aplicar com a esponjinha para poder aderir bem à pele, eu já vou para os acabamentos de pele, que no caso eu começo sempre pelo contorno. Utilizei o contorno cremoso em bastão da Sueli Makeup, que eu amo demais. E de blush eu estou usando o D32 da Criolan, porque, nossa, ornou perfeitamente com o tom de pele da Tainan. E agora, gente, aquele momento que eu amo e que ela também ama, que é o iluminador. Eu sempre aplico o douradinho primeiro e no centro eu aplico o branquinho da paleta da Dior, a Backstage, a número 1, porque você aumenta ainda mais esse vício. Olha isso, gente, olha esse reflexo, esse vício dessa pele, fica lindo demais. Também apliquei o iluminador rosinha em cima do blush. E agora vamos selar, né, toda essa pele maravilhosa. Utilizei, sim, o pó 03 da Playboy, que eu sou aficionada com ele. Dura bastante, é eficiente e tem um custo, gente, que vocês não vão acreditar. Enfim, um produto BBB, que eu sempre indico pras minhas alunas do curso também. Dou batidinhas nessa pele pra poder fixar ainda mais esse pó e deixar essa pele bem seladinha. E depois eu já vou focar nos acabamentos abaixo dos olhos. A Tainan queria um olho mais marcante. Então nós colocamos o pretinho por dentro da linha d'água. Fiz o pretinho. E por fora eu também fiz o acabamento mais preto. Mas quando a sua cliente, ela quer um olho mais marcante, tome cuidado pra não exagerar nessa marcação, tá? Então sempre esfume pelo lado de fora. Coloque o preto bem fininho na borda dos olhos. E depois sempre esfume o preto com marrom, tá? Preto a gente sempre esfuma com marrom. Tira o excesso ali de sombra que caiu. Que eu sempre utilizo a Ludurana pra fazer esses acabamentos. Eu gosto muito quando o olho é mais marcante mesmo. E vou fazendo um degradê de cores ali abaixo dos olhos. Depois disso eu foco em dar o acabamento nos cílios, né? Com uma máscara resistente à água. A prova da água tem que ser sempre. Tanto pra cliente quanto pra noivas. E fiz a sobrancelha. Gente, a sobrancelha da Tainan já tava tão linda, tão perfeita. Que assim, eu deixei ela por último. Porque realmente se eu colocasse muita coisa eu ia pesar na sobrancelha dela. Penteei com uma máscara e fiz fio a fio com essa canetinha maravilhosa que eu trouxe de viagem. E assim, ficou impecável, parecendo que ela tinha acabado de fazer um fio a fio mesmo. De batom, ela escolheu um tom mais rosado. Porém, a Tainan, ela gosta de chegar chegando. Então esse tom aí, ela achou que ficou um pouco mais claro. E no finalzinho ela pediu pra eu dar uma leve escurecida. Vocês vão perceber. E como ela ama essa pintinha que ela tem. Eu sempre pergunto a cliente se ela quer que eu deixe realçando. E foi isso que eu fiz. E essa é a maquiagem que eu sugiro pra vocês arrasarem com as suas clientes. Pra elas ficarem apaixonadas, enlouquecidas por vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!